Música Desde que nascemos, somos cercados por pessoas que vão se tornando especiais para nós. Mas, além dos familiares, os pais, os tios e tias, avós, nós somos apresentados pouco a pouco para pessoas que vão se tornando grandes amigos. São referências, são pessoas que vão entrando dentro da nossa vida e dos nossos sentimentos. Quando vamos para a escola, quando somos crianças, depois na adolescência, na juventude, nós vamos tendo pessoas que vão tendo significado cada vez maiores para a nossa existência. Pessoas que entram na vida e parece que nunca mais vão sair. No decorrer da vida, no decorrer da história, nas mudanças que temos, até mesmo as mudanças geográficas, nós vamos nos distanciando pouco a pouco dessas pessoas. Nós sabemos que elas são amigas, que são pessoas importantes, que são pessoas a quem temos consideração, quem temos sentimentos profundos de amizade. Mas são pessoas que vão ficando distantes de nós. Se mudam para outras cidades, para outros estados, outros países, vamos perdendo o contato, vamos perdendo a intimidade, já não as temos todos os dias, enfim. São pessoas que ficam registradas em nós, mesmo que não estejam presentes em todas as horas. Essas pessoas, nós chamamos de velhos amigos, pessoas que sempre terão um laço significativo conosco, pessoas que são importantes para nós. Existe um texto bíblico que é muito significativo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. É interessante que nesse momento, Jesus olha para aqueles homens que eram seus discípulos e naquele momento histórico, o relacionamento de mestres e discípulos era um relacionamento de aprendizado, portanto um relacionamento de submissão, um relacionamento de obediência. E Jesus parece que desvincula essa obrigação do compromisso do mestre e do discípulo, inaugurando ali um outro momento, um momento diferente, inaugurando um momento de amizade. Parece que Jesus queria dizer a eles, não me chamem mais de mestre somente, mas me tenham como um amigo, um verdadeiro amigo, um mestre, alguém que seja significativo para vocês, que tenha realmente uma importância, um valor na vida de vocês. Em muitos momentos, nós somos chamados, pelas circunstâncias, pela nossa lembrança, aos nossos amigos. Em determinadas horas, as recordações que temos das conversas, das palavras, amigas que tivemos deles, nos ajudam, nos inspiram e nos dão forças para continuar vivendo. Jesus também quer ser lembrado como esse grande amigo, que tem palavras para acalentar e para fortalecer nossas lembranças. Jesus é essa pessoa amiga, que muito embora às vezes pareça estar longe, está sempre atento, sempre com um sentimento amigo, sentimento de amor, de consideração e de afeição por nós. Por isso, vamos pensar no velho amigo, Jesus Cristo, que está sempre à nossa disposição para nos dar amizade, para nos dar conforto e nos trazer o aconchego da sua amizade. Que Deus nos abençoe. Amém.